Hoje eu estou com o auxílio e a ajuda de um dos nossos instrutores aqui do curso VIGA, o professor Bruno, do nosso curso de comandos elétricos para a refrigeração. Na verdade, o Bruno faz comandos elétricos voltado para a área predial. E agora ele também está se especializando em comandos elétricos para a climatização, né Bruno? Na área de refrigeração, a gente atendeu o pessoal que tem essa necessidade de aprender comandos. E a gente está procurando levar o Bruno também para alguns serviços no campo, que nada melhor, né Bruno? Estou ansioso para ir, né? Para falar para você. Fazer a parte elétrica e conhecer os desafios do campo, né? Vamos lá. Hoje nós vamos te ensinar o quê? Um comando básico para um equipamento, um ar-condicionado do tipo pisoteto. Só que esse é um equipamento que você pode encontrar aí no campo, que é um de 36 mil BTUs e monofásico. É importante lembrar para o pessoal, né, que conhece os equipamentos. Quando a gente fala equipamento monofásico, é que na verdade os equipamentos, eles são mono ou trifásico. O que na verdade é bifásico, é a nossa rede, estou certo? Isso aí, corretíssimo. Porque em alguns locais, né Viana, 220 você tem fase neutra. Então, uma rede monofásica. Isso, do transformador. Mas quando falamos de monofásico, aqui no Rio de Janeiro é 220, são as duas fases chegando. Então, o equipamento ele é mono, mas a nossa rede no Rio de Janeiro, e assim como outros estados, a rede é bifásica. Mas, desde que a tensão seja a mesma, está tudo ok. Perfeito. Então, aqui a gente tem um comando bem simples, de um ar-condicionado, do tipo piso-teto, 36 mil BTUs. E olha só, esse compressor, ele utiliza um compressor scroll, tá? Ele é um scroll monofásico. Então, utiliza capacitor, vamos aqui utilizar um contator, mas vamos colocar aqui as duas fases. Vamos fazer isso do zero, mostrando passo a passo, para que você entenda. É lembrar o pessoal aí que está assistindo, né? Que, de tempos em tempos, nós fazemos alguns treinamentos gratuitos. Então, fiquem atentos. Aqui na escola, presencial, no curso Viga, que fica em Vicente Carvalho, na cidade do Rio de Janeiro, nós fazemos alguns eventos gratuitos, pelo menos uma vez ao mês. Então, vamos aqui entender o comando do piso-teto. Na verdade, pessoal, esse aqui é o comando mais simples, um dos mais simples da refrigeração que nós encontramos. Nesse equipamento, nem proteção tem. Esse equipamento nem tem pressostato de alta e baixa. Aqui, simplesmente, o que você vai precisar fazer é saber entrar com alimentação elétrica, fazer o circuito de força, saber fazer a ligação separadamente do compressor e do ventilador. Então, na verdade, o que vai ser feito aqui vai ser o circuito de força. Bem, a gente tem a entrada e alimentação chegando dessa borneira. Então, a fase e o neutro, através do terminal L e o N. A primeira dica, Bruno, é sempre utilizar a fase comum do comando, né? Positivo. Ou, se tiver um neutro, né? Aham. E aqui nós vamos pegar a fase comum e já vamos alimentar, correto? No caso, aí a gente vai usar o azul, que é o neutro. Isso. Vamos pegar aqui as cores, pegar um azul também. Agora, nessa parte aqui, você precisa entender o seguinte. Você tem um neutro chegando aqui, que é a primeira fase que vai ser ligada em todos os componentes. E entender da seguinte forma. Quais são as cargas que eu preciso mandar esse neutro? E aí você vai começar a avaliar o equipamento e verificar quais são os componentes que precisam de fase e neutro. No caso aqui, fase e fase. Mas o N aqui, ele vai precisar ir para todas as cargas. Então, veja. O contator é uma carga. Então, o contator tem a bobina, o A1 e o A2. Você vai precisar mandar esse azul para o A2 ou para o A1, não importa qual seja o ponto. Geralmente, é o A2 que o pessoal costuma utilizar. Então, você vai mandar o N para o A2. Então, o N vai precisar vir para o A2 da bobina. Só que fora o contator, nós temos também um compressor aqui dentro. E esse compressor, ele também vai precisar ir o N. O N vai precisar ir para o compressor. Esse N, ele pode ir tanto para o pino comum do compressor, como pode ir para a bobina de marcha. Se você mandar esse N para a bobina de marcha, tem que ser este mesmo N que vai chegar na bobina auxiliar, tá bom? Então, fique atento. Saiba ligar um compressor individualmente. Então, esse N aqui, nós vamos usar para a bobina de marcha. Então, vai ser a mesma que vai para o capacitor também, que manda depois para auxiliar. Então, identificando aqui o cabo do compressor. Compressor azul é o marcha. Vermelho é o auxiliar. E aqui, esse preto do compressor, esse preto aqui, o cabo preto, marrom na verdade. O cabo marrom é o comum do compressor. Então, a fase N vai ter que vir no A2, vai ter que vir no marcha e também vir para o capacitor que vai mandar para o auxiliar. Então, essa fase N já vai alimentar o contator e vai alimentar o compressor. Só que a gente tem também o motor ventilador no condensador. E o motor ventilador também precisa desta fase. Então, vamos identificar que o motor ventilador tem dois cabos aqui do motor ventilador. Tem o preto e tem o azul. Ok? O preto aqui é do ventilador. Está junto com o compressor e tem o azul do ventilador. Então, vamos usar o que? O azul. Já que vamos sair com o neutro para alimentar todas as cargas, o azul do ventilador também vai receber esse neutro. Então, está aqui. O azul do ventilador também vai receber esse neutro. Então, vamos primeiro fazer isso. Usar o azul para ligar todas as cargas. O azul aqui. Enquanto o professor BK vai fazendo a ligação, quero convidar vocês, quem for do Rio de Janeiro, tiver condições de comparecer aqui no treinamento, no curso Viga, pode comparecer e vir aqui tomar um cafezinho com a gente. Bater um papo, conhecer um pouquinho o nosso laboratório. Porque a gente está sempre aqui à disposição. Vamos mandar isso aqui para cá. Já para um ponto da bobina. E aí a gente faz a ponte. Pronto. Olha só o que está sendo feito. Mostra aqui. Aqui o professor BK mandou já para o contato de força. Do contato de força, vamos pegar esse cabo aqui. Ele já vai fazer uma ponte. Mandando para cá. Ó, peraí. Abriu um pouquinho e sobe aqui. Bruno, pronto. Ó, pegou. Mandou o N aqui para o contato de força do contator. Agora que ele mandou o N para o contato de força, estamos pegando do contato de força e vai para o A2. Então, fazendo uma ponte e mandando para o A2. Olha aí. Agora foi. Mandando para o A2. Então, esse neutro aqui, na verdade, é uma fase aqui no Rio. Mas vamos ao N. O N aqui da borneira está chegando. Alimentou o circuito de força. Antes de sair do contator, do circuito de força, já alimentou a bobina. Alimentou a bobina e, ao mesmo tempo, da bobina mandou para o motor ventilador, que está chegando ali no capacitor. Ó, chegando no azul, pode soltar, pessoal. Que aí chegou aqui, ó, no capacitor e do capacitor está mandando para o ventilador. Então, esse aqui é o cabo do ventilador. Quando você pegar um equipamento que está ligado dessa forma, piso teto, muito cuidado, por causa do seguinte. Como você viu, o ventilador do condensador, ele pega a alimentação antes do contator, antes de sair do contator. Então, ele pega a alimentação aqui, ó, no ponto de entrada. Como aqui no Rio de Janeiro, o nosso circuito de 220, ele é bifásico, Se você pega um equipamento desse aqui no Rio de Janeiro, mesmo que o contator esteja desligado, não faça nenhuma intervenção no ventilador, porque ele contém ainda uma fase. Então, essa fase aqui do ventilador desse lado, ó, que está com o cabo conectado junto com o cabo do compressor, vejam só. Mostra aqui. Esse aqui é o outro cabo do ventilador. O que vai acontecer num circuito como esse? Você vai ter um retorno de fase vindo por esse cabo preto e mandando esse retorno também para a bobina do compressor. Então, se você for fazer um serviço em um local onde o circuito de alimentação, ele é bifásico, como aqui no Rio de Janeiro, você vai ter um retorno na bobina do ventilador e no compressor, porque o ventilador está pegando antes. Ele está pegando aqui, ó, logo na entrada. Ok? Eu gosto de fazer o seguinte, ao invés de pegar a alimentação do ventilador deste ponto, do mesmo ponto da bobina, eu gosto de cortar aqui e pegar o ventilador na saída do contator. Os dois cabos que mandam para o compressor mandam também para o ventilador. Eu gosto de fazer dessa forma porque assim eu não tenho risco de um retorno de fase em caso do contator desligado. Faz sentido, professor? Todo sentido. E também, Viana, tem muito relato de alunos que condenam a contatora porque identificou uma tensão ou até mesmo mais perigosa, acabou tomando um choque no compressor, no ventilador e condena que a contatora está com defeito, mas na verdade é a ligação de fábrica que vem assim. É, já foi uma coisa que foi importante aí que eu não sabia que acontecia também. O pessoal costuma condenar então a peça achando que está dando passagem. Passagem, o contato colou, algo do tipo. É, faz sentido, faz sentido. Então, na verdade, é o retorno dessa fase. Fez sentido para você? Coloca aí no comentário se você já percebeu isso em algum esquema que você já foi fazer em piso teto, equipamento monofásico ou até equipamento trifásico também, tá? Equipamentos trifásicos, o motor ventilador do condensador também pega a alimentação desta forma, tá? Diretamente aqui do ponto da bobina o ventilador pega, o que acaba tendo um risco maior para o técnico porque tem um retorno aqui de fase, tá? Já que está pegando antes do contator. Mas vamos continuar. Ó, agora o N já alimentou o cabo de alimentação do contator, alimentou a bobina, alimentou o ventilador. Agora, quando sair do contator, vai precisar ir para esse cabo azul, que é o marcha, a bobina de marcha do compressor e ao mesmo tempo mandando para o capacitor. Poderia também, pessoal, muito bem, sair daqui, entrar no capacitor. Do capacitor já está dando a pancada aqui para o outro lado. E o de marcha aqui, ó, eu até pego do outro lado, tá? Poderia estar tranquilo. Aqui tem um terminal. Então, daqui, poderia estar pegando aqui, ó, nesse ponto e tem um terminal aqui, tá? Poderia, do mesmo jeito, tá bom? Não sei se fez sentido para vocês, ó. O importante é que essa fase tem que chegar tanto na auxiliar, através do capacitor, quanto para o marcha. Só que aqui a gente vai colocar os dois no mesmo terminal aqui. Vamos lá. Os dois no mesmo terminal. Até o momento, o pessoal está entendendo, está conseguindo compreender. E no final aqui, a gente vai dar uma dica extra, hein? Esse aqui é um equipamento que não tem... Tem uma... Filipe, seria aí, professor. Tem aqui? Tem uma Filipe, seria aí. Aqui, pessoal. Aqui, pessoal, esse equipamento, ele não tem proteção contra alta pressão ou baixa pressão. Principalmente, é necessário proteção de alta, pressostato de alta. Aqui eu vou mostrar um catálogo de um fabricante para vocês sobre aqueles mini pressostatos. Muitas vezes chamado de pressostato eletrônico. Na verdade, não é eletrônico. É um componente eletrônico mecânico. Então, um pressostato é mini pressostato. Também chamado por muitos aí de pressostato cebolinha, né? Parece até uma cebolinha. Então, eu vou mostrar aqui um catálogo de como você faz para poder dimensionar um pressostato de segurança de alta pressão para um equipamento como esse. Esse equipamento, ele não tem. Mas aqui no treinamento, nós vamos instalar um pressostato nessa máquina para que ela tenha, então, uma segurança sobre alta pressão. E é muito mais eficiente a gente trabalhar com um dispositivo de segurança, né? Para que não aconteça nenhum problema. Um entupimento na válvula, alguma coisa, não vai haver o rompimento de uma tubulação. Já foi ligado agora, olha. Agora, isso aí, já foi ligado. Agora só falta o seguinte, ó. Agora falta a outra fase do circuito de força, que no caso é o L. O L, ele vai pegar agora o L, mandar para a entrada da força do contator, ó. Esse aí não, pula esse aí, que o outro, esse aí está meio queimadinho, esse aqui está meio torradinho. Olha só como está torradinho já isso aqui, pessoal, a saída. Olha aqui a saída. Isso. O compressor trabalhou com a sobrecorrente, sobrecarga, e aí deu esse problema. Eu costumo também fazer o seguinte, sempre que eu tenho um equipamento monofásio, utilizando um contator trifásio, eu evito usar os dois contatos próximos. Eu sempre uso o primeiro e o último, porque assim você tem o menor risco de um curto-circuito. Se por algum motivo houver uma sobrecarga, igual houve aqui, e aí com o derretimento ali dessa parte de isolamento, que fica entre um contato e outro, você não vai haver o risco de curto-circuito se você usar o primeiro contato e o terceiro. Se você usar os dois contatos, um ao lado do outro, corre o risco de, numa possível sobrecarga, sobrecorrente, ter um aquecimento que estraga esse isolamento e dê um curto-circuito entre as duas fases. Até mesmo o calor também, né? Calor. Fica concentrado ali junto. Aqui, já vai pegar da fase L aqui, do L. Do L. Do L agora, pegou, mandou para o contator. E do outro lado do contator, esse aqui que é a entrada, a entrada vocês sempre vão ver a nomenclatura L1, L2, L3. E as saídas T1, T2 e T3. Na saída, ele vai mandar agora tanto para o compressor, que é o pino comum do compressor, que é o cabo marrom, e do outro lado é o cabo do ventilador. Então, vamos ligar agora a saída. Agora, o circuito de força já está feito. Ok? O circuito de potência, o circuito onde manda a energia principal para todos os componentes, já está feito. Agora, para que o equipamento funcione, é preciso concluir o circuito de comando. O comando desse equipamento é muito simples, tá bom? Mesmo que você tenha dispositivo de proteção, continua sendo simples. Agora, vejam só, aqui já está ligado no contator o circuito de força, pode chegar mais próximo, aí show, já está ligado o circuito de força e já está saindo para as cargas. Nesse momento, o contator não liga. Por quê? Falta alguma coisa, professor? Falta uma fase chegar no A1, porque até então a gente só alimentou o A2, o lado da bobina. Então, a fase que é L, ela tem que chegar em A1 para a bobina receber os 220 volts na bobina dela e fazer com que a contatora atraque. Isso aí, funcione perfeitamente. E nesse caso, essa fase aqui, o L, para poder chegar até o A1 da bobina, não vai ser pego direto aqui. Por quê, pessoal? No equipamento split, agora é preciso alimentar o evaporador. Nesse equipamento, o evaporador pode ser alimentado tanto lá na parte interna, desde que a fase L seja a mesma que vai retornar como sinal. Então, aqui tem uma borneira como Y. O Y é o sinal. Então, essa fase L, que vai lá para o evaporador, assim como o neutro, esse L vai entrar no relé de refrigeração. E quando a placa interna informar que precisa de refrigeração, ela vai liberar essa fase L, passando pelo relé da placa, e vai retornar aqui pelo Y. Vai chegar aqui no Y, vai sair do Y, e do Y vai ligar o contator. Vamos lá, ligar, professor? Então, do Y, ele vai mandar para o contator. E antes dele mandar para o contator, eu vou mostrar, por exemplo, quando se tem um dispositivo de proteção. Vou até pegar aqui um dispositivo de proteção, que é um pressostato. Enquanto está ligando ali, eu vou pegar um pressostato de alta. Aqui eu tenho um mini pressostato, pressostato cebolinha. Esse aqui é o pressostato cebolinha, o mini pressostato. Vou te mostrar aqui um catálogo, como você faz para dimensionar ele. Nesse caso, o professor aqui já tirou do Y, já foi diretamente para o A1. Dessa forma, não tem nenhum componente de comando aqui na máquina que precise estar fechado o contato para poder ligar com esse contator. Assim que chegar o sinal no Y, o contator já liga. Mas vamos imaginar que você queria proteger o equipamento com pressostato de alta, que é o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos comprar uma peça dessa, um pressostato de alta. Esse equipamento trabalha com fluido refrigerante R22. Eu vou te mostrar como encontrar o adequado no catálogo. E o pressostato nada mais é do que o quê? O pressostato parece ser com o quê, professor? Internamente ele. É um contato. Interruptor. Que abre e fecha o interruptor, exatamente. Interruptor. Só que esse interruptor, normalmente, como é que a gente aciona o interruptor? Geralmente, o predial vai lá o dedo e aperta. Esse interruptor não tem dedo para apertar e fechar esse contato. Quem é que fecha o contato? A própria pressão. Isso aí. Esse, como é o de alta, pressão abaixo de 200 PSI, ele fecha o contato. Pressão acima de 300 e, nesse caso aqui, 350 PSI. Acima de 350, abre o contato. Então, se estiver acima de 350, ele vai abrir o contato. Esse pressostato. E esse contato, você vai perceber isso através desses dois cabos aqui, ó. Se eu bater continuidade entre os dois aqui, eles vão estar fechados, porque está com a pressão muito baixa. Mas sempre que a pressão ultrapassar os 350, esse contato abre. Não dá mais continuidade de um lado para o outro. Se você quiser instalar esse componente, você vai fazer o seguinte, ó. Essa fase aqui, antes vinha do Y direto para o A1, ao invés de entrar no A1, não. Essa fase agora, o Y vai primeiro passar pelo pressostato, saindo do pressostato é que vai para o A1. Então, eu poderia fazer muito bem isso. Eu pegar desse ponto, mandar para cá. E até tirar o fio amarelo, né? Vamos tirar o fio amarelo. Vamos tirar o fio amarelo para testar. Ó, não vamos mais ligar direto. Vamos colocar agora a proteção. Eu nem sei se eu tenho nitrogênio ali no cilindro para poder simular. Ó, colocando aqui. Vamos colocar primeiro no Y, ó. Colocar primeiro no Y. Pode ir. Coloquei no Y. Pronto. E do Y vai para o A1. Isso adicionando o dispositivo de proteção, que nesse equipamento 36.000 BTU-1 não tem. Prontinho. Agora, tá tudo ok. Vamos verificar se o equipamento vai funcionar. A gente vai ter que tomar cuidado aqui com óleo, hein? Vai sair... Pega esse pano aí, por favor. Pessoal, bota aqui. Trampadinho. Isso. Jogar aqui na tubulação e a descarga aqui. Esse equipamento é um equipamento velho que a gente catou aí para poder fazer alguns testes. Conteúdo, né? Mas, tá funcionando o compressor aí. Não sabe o nitrogênio. Deixa eu pegar aqui. Bom, vamos ligar primeiro? Vamos. Isso aqui pertinho para a gente ir. É, que o nitrogênio no momento o pressostato vai estar com o contato fechado. Não tem uma pressão acima do... Isso. Deixa eu por aqui. Aí depois a garrafinha pega a mangueira. Ó, por enquanto ele vai ligar. Nesse local, ó, assim que a gente energizar, não vai ligar o compressor porque não tem sinal chegando. Uhum. Vamos pegar um sinal dali, ó, professor? Vamos. No termostato. Deixa eu pegar um cabo... Isso. Pode usar no 6 aí, ó. O 6 é o segundo sinal. Então, aqui nós estamos com um termostato eletrônico da SCE. Esse aqui é o termostato eletrônico da SCE. E nós temos aqui dois sinais de refrigeração, né? Um sinal de refrigeração, ó, no 5. E o outro sinal é o 6. Então, nós vamos utilizar o número 6. É o segundo sinal. No momento que a gente ligar esse termostato, vai ligar primeiro os contaturas que estão ligados aqui no quadro, é esse termostato aqui, ó, que pode ser utilizado tanto em splitão, self-container, piso-teto, bom, exceto o cassete porque aqui não tem controle de bomba de dreno. Então, ela vai ligar aqui um cabo que nós vamos puxar o sinal ali do termostato eletrônico para fazer a função aí do sinal de refrigeração. O ciclo de refrigeração que vai sair daquele termostato, vai chegar até o Y. Para aí sim, passar pelo pressostato de alta, do pressostato de alta, vai chegar até a bobina do contator. Pronto. Vamos chegar até ali só para teste mesmo. Pode deixar sobrando um pouquinho. O circuito está desenergizado, tá? Sempre que você fizer algum tipo de ligação elétrica, algum tipo de teste, faça com tudo desligado, desenergizado. Existe uma diferença, tá? Entre desenergizado e desligado, tá? Desligado é quando você somente desliga o equipamento. Mas você pode ter um retorno ali e desenergizado é completamente desligado nos disjuntores, tá? Dependendo do local. Se for um ambiente onde mais de uma pessoa tem acesso ao quadro elétrico, de preferência procura e coloca algum tipo de trava no disjuntor, ou então identificação. Eu prefiro sempre, por segurança, mesmo que tenha alguma identificação, tirar o cabo do disjuntor. Caiu ali a teclazinha. Agora vamos... Deixa eu fechar aqui o... Fechar aqui o... Zé Garrafinha? Mostra aqui como fechando o... Aqui o termostato. Já colocamos aqui o interruptor. Então, esse termostato, ele tem um sensor de temperatura, bem aqui, ó. Estão vendo o sensor, pessoal? É um resistor de 10K. Caso você queira colocar esse termostato eletrônico, às vezes num self-container, num espiritão, e quer usar um sensor remoto, você pode utilizar um sensor aqui no lugar desse resistor, tá? Um sensor de 10K, do tipo NTC. Então, o mesmo aí de controlador digital, tá? Os controladores eletrônicos. Professor, Bruno, você gosta de uma selfie, né? Gosto, gosto. Não vai bater foto aqui, não, né? Hoje não, hoje não, mas... Hoje não, né? Pode ligar? Pera aí. Deixa eu desligar aqui o ventilador. Desligar aqui. Desligar por aqui. Beleza, pode ligar. Pronto. Agora que já foi ligado o circuito, a alimentação já chegou até o contator. Vamos lá, no contator, agora mostrar a alimentação. Meu sobrano vai mostrar lá, ó. Que a alimentação já chegou ao contator. Aqui meu multímetro passa a 150 volts, alternada. Vamos medir aqui a chegada, né? LN. LN, só com a LN, pulou uma casa aí. Pulou aqui, é. Isso. LN 220. E tá chegando no contator, né? Isso. Chegando. Vamos ver se tá chegando aqui. Isso aí. Agora mostra uma coisa interessante, professor. O seguinte, mesmo que não esteja ligado o contator, que existe, ó. Uma tensão aqui, né? Uma tensão. Olha só. Ponteiro aqui. No azul. Vou lá na minha fase L. Olha lá. E o seguinte. Ele pegou da fase L, pessoal. Ele pegou da saída do contator. A saída, então, tecnicamente, era pra não ter nada. Mas tem. Por quê? Porque agora, esse N aqui, ó. Esse azul, que tá vindo até esse ponto, tá passando pela bobina do ventilador. Da bobina do ventilador, tá vindo um retorno por este preto. Esses dois aqui? Ó. Por esses dois não vai dar nada. Porque é o retorno da fase que tá vindo aqui. Mas você vai ter, se encostar, por exemplo, aqui, num aterramento, por exemplo. Na carcaça. Vai dar. Aqui é porque a máquina não tá aterrada. Ela tá em cima de um banquinho. Em cima de um banquinho. Mas de C&P. Do L e Acha. Do L e Acha. Do N não, porque esse retorno aqui que tá vindo pelo preto é justamente essa fase do azul. É o N. Então, cuidado, tá, pessoal? Com isso, tá? Mesmo que o equipamento esteja desligado, ó. Aqui, está desligado. Ele não está desenergizado. Tem tensão aqui. Tá? O contator tá desligado. Você vai mexer aqui. Se for mexer, você precisa desligar completamente. Porque aqui existe uma tensão, como foi mostrado pra vocês. Agora, para que o contator ligue, a gente vai ter que ir ali no termostato, ó. Opa. Tá bom, pessoal. Ih, tem não. É. Tem não. Ô, Zé Garfinha. Acabou. Falou que tinha nitrogênio. Mostra aqui, ó. Faz. Sei que tinha. Tem nada. Esse nitrogênio aqui, ó. Acabou. Zerou. Esse cilindrinho aqui, rapaz, não dá pra quase nada. Cinza, Garfinha. Não dá pra quase nada. Ó, acabou. Nada. Então, beleza. Só vou mostrar o pressostato funcionando. Não vou deixar mostrar ele desligando. Vamos lá, professor, agora. Vamos ligar agora no termostato. Ó, ventilação. Quando ele ligar a ventilação, o circuito que tá ligado é aqui, tá, pessoal? Então, aqui tá fazendo a função do ventilador do evaporador. Pode ligar lá, professor? Ligou. Aqui, ó. O contator é ligado. Tracou o contator da ventilação. Vamos agora ligar a refrigeração. Jogou pra refrigeração. Só que aí precisa também diminuir a temperatura, né? Ó, ligou o primeiro estágio. Deixa eu ficar ligado aqui no segundo. Quinze segundos depois que ele ligou o segundo. Ligou o primeiro. Agora ligou o segundo. Tá vazando o óleo aí? Não, um pouquinho? Ó, ligado o compressor, tá? Vamos pegar o ventilador ligado também. Zé Garrafinha aqui segurando aqui o óleo. Vamos desligar, professor. Cheio de óleo saindo aqui na descarga. Ó. Pode ligar. Pera aí, Zé Garrafinha. Pronto, pessoal. Viram que ligou corretamente aqui o compressor? Zé Garrafinha tava tentando segurar ali o pano lá. Tomou um banho de óleo. Tomou um banho de óleo, né? E assim foi feita a ligação de um equipamento. Piso-teto, ó. Até a câmera aqui embaçou um pouco. Veio óleo aqui na câmera. Agora deixa eu mostrar uma coisa interessante a vocês. Quando a gente tem um equipamento como esse, como vocês viram, quem já atua aí na área de refrigeração e climatização, sabe que a gente precisa de equipamentos de proteção. No caso, o pressostato. Quando você não tiver um pressostato para poder instalar numa máquina dessa, vamos dar uma olhada. Poxa, aqui. Olha só. Aqui eu tô com um catálogo. Pronto. Aqui é um catálogo de um fabricante de mini pressostatos. Isso aqui é o do catálogo da Elgin. Bom, se você quiser dar um print aí, não sei se a qualidade da imagem vai ficar legal, mas você tem aqui, ó, diversos pressostatos, tá? E aí você vem até aqui. Você primeiro tem que entender qual o circuito que você está. Eu tenho aqui um ar-condicionado, em que a temperatura de condensação máxima para esse compressor, na faixa de 60 graus. E vai dar em torno de 300 psi. Mas para R22, você vai encontrar, ó, desliga. Então você vai ter que olhar na parte de desliga do pressostato, numa faixa que você precisa. Aqui é 450. Isso não serve para o R22. Provavelmente isso aqui seja para o fluido refrigerante, R404, provavelmente. Olha só, 350 psi. Então para desligar com 350 e religar com 250. Então está aqui o liga, o off, desliga e aqui o liga. Então aqui, ó, este pressostato tem um diferencial, ó, de 350 para 250 de 100 psi. Então este eu usaria para proteger o equipamento, equipamento, não compressor, porque este aqui, ó, 350, ele já está acima do limite do compressor. Caso eu quisesse proteger realmente o compressor, eu iria colocar, e pior que nem tem aqui, ó, ia ter que colocar um mecânico. Tá? Não tenho aqui que seja na faixa de 290 psi. Então teria que colocar um mecânico para proteger e ficar dentro do envelope do compressor. Mas para segurança, no caso de ar-condicionado com o R22, poderia usar este, ó, que é o modelo MHRC 350-250. Então o modelo da Elogin vem com a pressão de desarme e a pressão de rearme, ok? E assim você seleciona. Isto aqui, ó, você consegue baixar tranquilamente este catálogo nos fabricantes de mini pressostatos, tanto a Elogin, a Haki, outros fabricantes, se não me falha, a Danfos também tem, e outros fabricantes têm de mini pressostatos. Bem, professor Beca, e aí pessoal, tudo bem? Lembrar, pessoal, que vai ter um treinamento gratuito para quem é do Rio de Janeiro, tá? Voltado para montagem, para entender como se faz a instalação de um quadro de distribuição, quadros de comando, quadros para a força, onde vai ensinar sobre quais componentes. Então, vamos falar sobre disjuntor geral, família DR, DPS. Se você não sabe, o que determina, Viana, como você vai ligar seu DPS é o tipo de aterramento. O DPS é o quê? É um dispositivo pós-surto. Então, se você tiver uma, você puxar um gráfico aí, numa semana, no seu bairro... Um surto elétrico é o quê? Um surto, o que é? Você imagina quando você liga um dispositivo na sua casa que você sente aquela luz cair. Agora, você imagina várias pessoas no bairro ligando essa carga ao mesmo tempo. Então, os próprios distúrbios da rede provocam isso. Numa semana, você pode contar aí que, no mínimo, cinco surtos de tensão acontecem. Sabia disso? Não, não sabia. E existe tipos de DPS. Então, como a gente liga, como identifica o aterramento, como você coloca o DR. Vou comprar um DR. Vou comprar um DDR ou um IDR. Eu preciso saber disso tudo. Então, como dimensionar todas as peças e componentes de proteção utilizadas em quadros de distribuição e também como montar. Isso. Vamos montar na prática aqui. Show de bola. Então, Avenida Vicente Carvalho, 365. É, 565. 565. Até eu estou ainda não decorei o endereço. 565, Sobreloja, tem Coffee Breaking. Espero que você tenha gostado dessa mini aula aí sobre o comando do Piso Teto. Quem gostou, faz o seguinte. Para a gente saber que, se você realmente gostou, compartilha. Porque se a gente perceber que tem um número grande de compartilhamento, a gente vem fazendo uma continuação. Quem gostaria aí de ver essa mesma explicação, só que em um circuito trifásico? O comando de um Piso Teto, só que trifásico. Quem gostaria de ver, por exemplo, de um Piso Teto, daqueles que tem placa eletrônica no condensador? Quem gostaria de ver uma aula em um circuito passo a passo, em um equipamento trifásico, Piso Teto, que tem placa eletrônica no condensador? Quem gostaria de saber como é que se faz para poder eliminar aquela placa do condensador e fazer o equipamento funcionar mesmo sem a placa do condensador? Pode ser de um Piso Teto, ou de um Selfie, ou de um Cassete, e fazer o equipamento funcionar sem aquela placa. Tanto com as proteções da placa, ou sem. No caso, eliminando a placa, vai estar sem, né? Mas você também pode adicionar componentes que têm as mesmas funções de proteção que tem naquela placa eletrônica da unidade condensadora, dos Piso Teto, dos Cassetes, dos equipamentos on-off. Então, quem quiser saber, a gente vai saber, se vocês realmente gostaram, através do número de compartilhamentos. Então, se passar aí de uma quantidade... Rapaz, o pessoal é ruim de compartilhar, hein? Mas você acha que agora vai, Viano? Vai? Se chegar, vamos determinar uma meta aqui? Quantos compartilhamentos? Eu acho que está 50. 50? Então, está bom. 50? Está bom. E também, uma aula maneira também para falar com o pessoal qual são os tipos de proteções disponíveis no mercado, né? É. Aqui nós temos muitas proteções que muitos que trabalham na climatização não sabem que podem ser utilizadas nos ar-condicionados, está bom? Então, se bater 50, compartilhamento. A gente sabe, porque aqui mostra a quantidade de compartilhamento. Você vem aqui embaixo do vídeo, tem um símbolozinho, assim, uma setinha para o lado, tá? É um aviãozinho, né? Tipo, aquela... Foguetinho de papel, né? Foguetinho de papel. Então, vai nesse foguetinho de papel e aí você pega e envia. Só que você envia para quem? Para aquele seu amigo que trabalha na climatização que também gostaria de um conteúdo como esse, tá? Gostaria de receber esse tipo de aula. Então, envia para ele, tá bom? Então, faz sentido você enviar para quem trabalha com esse tipo de equipamento ou não trabalha e de vez em quando pega. Não faz sentido você enviar para quem não é da refrigeração. Então, agradecer o pessoal aí. Vamos parar por aqui e voltar aos trabalhos, né, professor? Vamos voltar, né? Temos que voltar, né, pessoal? Obrigado a atenção aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Quem sabe aí se bater 50 compartilhamentos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.